Continuando, agora nós vamos falar das cores terciárias. As cores terciárias é a mistura de uma secundária com um pouco mais da primária. É um conceito um pouco estranho, mas a gente já vai entender já. Eu tenho aqui o meu verde, tá? E eu vou colocar mais azul no meu verde. Eu vou ter um azul esverdeado ou um verde azulado. Esta cor é chamada terciária. Aqui o laranja, como a gente percebeu no primeiro vídeo, que eu coloquei bastante vermelho, esse laranja bem escuro eu posso chamar de terciário. Por quê? Porque ele tem mais vermelho do que amarelo. Então, ele é um vermelho alaranjado, certo? Se eu pegar esse laranja e colocar mais amarelo, eu terei um amarelo alaranjado, que é também uma terciária. E assim vai, tá? O roxo também, se eu colocar bastante carminho nesse roxo, também vou ter uma terciária onde o carminho vermelho, tá? Carminho é um tom de vermelho específico, ele está predominando e resultando uma cor terciária. Ok?